Caminha Longo 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 E o seu adversário representou uma superfície, e o que o que o que o 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 também ex-campeão de duplas, Sherman da Suplex City, Kumajo da MK, exatamente por causa de Kumajo que Sherman não irá participar, no combate envolvendo a Suplex City, N2 e Sakira, oh, Kumajo já tá aqui pra cima com aquele sub-tapa no pé da orelha, o Sherman, vai estabelecendo a vantagem inicial, Axi Randall na parte de trás do ombro, oh, meu Deus do céu, se apertando com uma força benedosa de Kumajo, joga a Sheba agora pro centro do ring com aquela, com aqueles meros melhores filhos japonês e agora tranqueando ele aí pelo nariz, então a movimentação é ilegal, da mesma forma como uma parada de bota só que quebrou uma contagem de 5 segundos, agora Kumajo, o irmão, a dor de saudade bate pra cima com aquela pericunda no citófano, o peito de Sherman, e o pisão na parte de trás das costas, o Sherman tenta reagir, mas Kumajo já parte pra cima com o Axi Randall, não deixa a Sherman reagir de qualquer maneira, cara, vai. Ai, tá entendendo agora a contriscória, cabeçada não tem o soco da pericunda roda, sequência de tapas encortoveladas no pé da orelha, mais um step-back pra jogar Sheba no centro do ringe e o Brasil branco é um desligo e ela faz uma olhada. Chama agora, se espalha do lado de fora do ringue, busquei um pouco pra que ele possa respirar um pouco. O Madjou, um furioso, ele que é jogador de rugby, ele que é ex-campeão de duplas. Contra a Xerba, ele que já foi campeão das três turnadas, campeão de duplas. Já que vai reagir, já deixa aquela paulada nas costas. O Madjou, um acentuado já administrado. E o Dão Chô levantou, veja a força desse rapaz. Vai chegar, mano? Agora uma sequência ajoelha pra o outro do peito. Pensei que ele ia pra contagem, mas não vai pro Marta Leão. Vai pra uma tentação de submissão. O Madjou preso no centro do ringue, avisa que não vai bater. O Xerba destacou ele, preso no centro do ringue, sem qualquer tipo de escapatória. O Madjou vai forçando a situação, consegue se levantar. Leva a Xerba pras cordas, voltou pra frente. Nossa, a Xerba passou a pressão. Xerba aumenta a velocidade, bate pra cima. Passa reto o Madjou. O Madjou agora com uma paulada. Pra frente em trás dos homens. Xerba vai pra contagem. Xerba não sai do rum. O Madjou agora vai levantar. O Xerba sobre os homens não conseguiu. Xerba já vai reagindo pelo aquelas... O Suplex Alemão. No melhor estilo, cartão de visitas da Suplex City. Tem que ser santinho aí, Madjou! Xerba agora com todos os homens no pé na orelha. Todas as ispas, como o Madjou do tanto quanto perdido nesse momento. Foi só pra lá, falecendo demais. O Madjou reage, mas o Xerba já coloca ele contra o Corley. Aberta a contagem de 5 segundos. E os lutadores do melhor, Clint Silvio doscos. E agora um soco de mão fechada no meio da cara de chave desbordalizante Você não ouviu? Porque como não ouvi? Bora, gente! Jelma, Jelma Jelma, Jelma Jelma, Jelma Jelma, Jelma O Juliano tá no sono Dezinhos Da canha na sequência o acho crush Pensei que ele ia pra cortagem mas não vai ser dessa vez Com a Jelma, agora tá um tanto distante de xervo Sherman vai procurando o seu ponto seguro sobre a terceira corda ainda tão condição sobre a terceira corda vai estar e mais uma contagem que não passa do Lourdes Joguei e comandou um tanto quanto distante de Sherman mas o fraco Splash pegou certeiro no peitoral na boca do estômago de Sherman que consegue sair da contagem 2 de maneira simplesmente quase milagrosa os jogadores enquanto estão perdidos cansados já tem uns 5 minutos e meio de luta enquanto muda a trocação tranca soco de um lado soco do outro quatro noveladas nunca goleia a chave a chave a chave para cima com o braço giratório de Sherman agora partiu para cima não sei o que o Kzab fazia o que o Kzab fazia a chave a chave a chave a chave depois do espirante comandou mais uma contagem que não passa no 2 os dois jogadores jogavam tanto quanto cansados mas uma explosão de adrenalina por parte do ex-campeão de duplas comandou levanta comandou comandou vai aguardando Sherman se levantaram cavaleiro irlandês um tanto quanto guardaram as feras comandou partindo da cima comandou 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 de chave que agora levantou comandou comandou M2, eu vou atrás do ouro, ele é meu, você tá na minha lista M2, eu vou atrás do ouro, ele é meu, você tá na minha lista M2, eu vou atrás do ouro, ele é meu, você tá na minha lista M2, eu vou atrás do ouro, ele é meu, você tá na minha lista